Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e para mais uma aula de Direito Constitucional e uma aula especial, estamos começando aqui ó, uma série sobre a reforma administrativa, sobre a PEC 32 barra 2020. Independentemente se ela vier a ser aprovada ou não, se ela for rejeitada, enfim, o que acontecer, certamente ela vai virar uma questão de prova, uma questão de prova ser estudada não só nos cursos de graduação, não apenas nas faculdades, universidades, Brasil afora, mas também em todos os concursos públicos. Então, naturalmente, nós vamos analisar a PEC 32 barra 2020 com aquela metodologia de sempre, ou seja, nós vamos pegar o texto da Constituição, vermos como é o texto da Constituição hoje e compararmos com os dispositivos que estão sendo propostos, as alterações que estão sendo propostas, tá? A gente vai fazer isso de uma maneira bem didática, a gente deve ter aí 3 a 4 partes dessa aula sobre a reforma desse curso, sobre a reforma administrativa e para você se situar no debate, não apenas com relação a sua necessidade de estudo, mas também enquanto cidadão. Então, vamos lá? Vamos para o texto da Constituição aqui, ó, vamos para o nosso material entender o que que é essa tal reforma administrativa em uma análise artigo por artigo, comparação das regras atuais com as regras que estão sendo propostas no âmbito da PEC, ok? Então, vamos lá. Obviamente, vamos começar do começo, vendo como é hoje, como que é o texto da Constituição hoje, quando a gente fala dessa parte referente à administração pública e à parte que pode ser modificada pela PEC. Então, ó, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? O clássico limpe que todo mundo estuda aí no âmbito de provas e concursos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Hoje, são os princípios explícitos da administração pública no texto constitucional. Lembrando que quem estuda o direito administrativo vai estudar todos os outros princípios implícitos. Então, eu falo de razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público, enfim, tantos outros princípios que existem no âmbito da administração pública. E parte desses princípios, que são princípios que hoje estão implícitos, estão sendo explicitados na PEC. Mais à frente, a gente vai ver como que vai ficar a redação do caput do artigo 37 da Constituição. Hoje, estão somente limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E outra questão que a gente precisa se preocupar sempre aqui, perceber sempre, quando a gente fala a respeito do artigo 37, é que o artigo 37, ele fala tanto da administração pública direta, como da administração pública indireta. Seja no âmbito federal, no âmbito dos poderes da União, no âmbito dos estados, distrito federal e dos municípios. Ok, professor, mas o que é isso? O que é a administração direta ou indireta? Então, só para situar o pessoal que está iniciando os estudos agora, quando eu falo justamente de administração pública, existe a administração pública direta. Pensa no seu município, a prefeitura, com as secretarias, ou seja, eu tenho aqui os órgãos da administração pública direta. Ah, mas existe também a chamada administração pública indireta. E a administração pública indireta, ela é formada por entidades. Então, eu tenho as entidades da administração pública indireta. Quais são as entidades da administração pública indireta, professor? Só vou apagar o limpe aqui, só para eu ter mais espaço, tá? Mas, de qualquer forma, ele já está no próprio texto da Constituição e vocês já entenderam o macete atual, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o limpe, ok? Voltando aqui, quando eu falo das entidades da administração pública, eu tenho as autarquias, eu tenho as empresas públicas, ok? Eu tenho as sociedades de economia mista, então, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras, né? São sociedades de economia mista, a Caixa Econômica Federal, os Correios, empresa pública. E existem também as fundações, e aqui eu estou falando das fundações públicas, ok? Então, a administração pública brasileira, ela está dividida em administração pública direta, então, a Prefeitura com as suas secretarias, o Governo do Estado com a sua secretaria, secretarias, a Presidência da República com seus ministérios, por exemplo, então, a administração pública direta, mas existe também a administração pública indireta, que está dividida em entidades, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Então, perceba o seguinte, o artigo 37, ele não se aplica tão somente à administração pública direta, autárquica e fundacional, sobretudo quando a gente fala a respeito, tá? De recrutamento e seleção, de concursos públicos. Eu tenho um concurso público, por exemplo, para virar um funcionário, né? Para virar um empregado público da Caixa Econômica Federal, um empregado público do Banco do Brasil, da Petrobras? Sim, da mesma forma que eu tenho concurso para virar, por exemplo, policial federal, para virar, por exemplo, um servidor ocupante de um cargo público efetivo, no Ministério da Educação, no Ministério da Fazenda. Então, é o seguinte, o concurso público é, em regra, a forma de recrutamento e seleção. Isso vai ficar bem nítido nos demais dispositivos da Constituição. E eu aplico o artigo 37, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência e os princípios da administração pública, não só a administração direta, mas também a administração indireta. Então, de partida, o que a gente tem que lembrar? Que o caput do artigo 37 fala de todos os princípios explícitos da administração pública hoje e a menção que eu preciso respeitar na administração pública como um todo os respectivos princípios. É mais para vocês entenderem o que é a administração pública direta e indireta que eu estou fazendo esse esclarecimento também. Muita gente começando a estudar agora e muita gente que não tinha contato com o tema e está interessado na reforma administrativa. Pois bem, dando sequência aqui ao texto atual da Constituição. Então, o artigo 37, agora no seu inciso 1. O que o inciso 1 diz para a gente? Os cargos, empregos e funções públicas. Percebam que aqui existe essa denominação. Existem funções públicas. Na proposta, essas funções públicas, elas deixam de existir. Eu tenho a troca do termo funções públicas por vínculos. A gente vai ver isso mais à frente. Então, aqui ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Em resumo, quando eu falo de recrutamento e seleção por parte da administração pública, a administração pública pode recrutar tanto brasileiros quanto estrangeiros. Ah, professor, mas estrangeiro não pode fazer concurso no Brasil. Não é a Constituição ou a norma que proíbe. Não é a Constituição quem proíbe. Quem proíbe, na verdade, na prática, são os estatutos de servidores públicos, pois muitos estatutos de servidores públicos condicionam como requisito para que alguém ocupe o cargo público, por exemplo, a nacionalidade brasileira. Então, percebam que a Constituição, ela permite tanto o acesso a cargos, empregos e funções públicas aos brasileiros, nos termos da lei que regulamenta aquela carreira, que regulamenta o estatuto de servidores públicos respectivos, a que regulamenta como que vai ser a carreira naquela empresa pública, enfim, tendo em vista o disposto em lei e também tendo em vista o disposto em lei com relação aos estrangeiros. Então, até aí, a gente não tem alteração nenhuma, com exceção ali da troca da expressão funções públicas por vínculos. A gente vai ver isso mais à frente. Mas hoje, a redação é a redação do inciso 1. Bem, inciso 2. Aí começa a ficar bem interessante aqui e importante para a compreensão daquilo que está sendo proposto. Então, vamos lá. A investidura em cargo ou emprego público, então percebam que agora eu não estou falando mais de funções públicas, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. E o concurso pode ser tanto um concurso só de provas, como pode ser também ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Então, até aqui, nós temos a regra geral. Em regra, como que eu tenho o recrutamento e seleção de pessoas para que as pessoas trabalhem na administração pública? Em regra, eu recruto e seleciono pessoas para trabalhar na administração pública através de concurso público, um concurso público de provas ou um concurso público de provas e títulos. O que é prova de títulos, professor? Ah, eu tenho um concurso, por exemplo, para professor. E aí eu tenho um professor que é mestre e um professor que é doutor. É claro que o título de doutor vai ser mais valorado na prova de títulos do que o título de mestre. Então, além da prova objetiva, além da prova oral, enfim, além das provas que eu posso ter no âmbito de selecionar ali o melhor candidato, eu também posso ter uma prova de títulos, onde quem possui mais títulos, conforme o edital, ganha mais pontos na classificação final daquele certame, na classificação final daquele concurso, tá? Então, o concurso no Brasil pode ser tão somente um concurso de provas como, a depender da necessidade, pode ser também um concurso de provas e títulos. Então, qual é a regra geral? A regra geral é o ingresso através de concursos públicos. Mas, tá? Eu tenho uma exceção. Pela proposta, a gente percebe que esses cargos em comissão, eles estão sendo substituídos pela expressão cargos de liderança, ok? Então, hoje eu tenho cargo em comissão. Então, é o seguinte, eu posso ter um servidor público que tenha ingressado na administração pública através de concurso, eu posso ter um empregado público que tenha ingressado através de concurso, mas eu também tenho cargos que são cargos em comissão, de livre provimento e livre exoneração. Então, quando eu falo de cargos em comissão, são cargos que podem não depender de concurso, porque eu posso ter um cargo público de recrutamento amplo. Quando falar cargo público de recrutamento amplo, eu estou falando de um cargo público que não depende de concurso. Ah, mas existe também o cargo público de recrutamento limitado. Mas, peraí, professor, onde que está isso no texto constitucional? Não está aqui no inciso 2, mas o inciso 2, ele vai ser completado pelo inciso 5 do mesmo artigo 37. Então, aqui, simplesmente, a ideia da Constituição foi dizer qual é a regra geral no processo de recrutamento e seleção? Concurso público. Mas, como exceção, como uma ressalva, eu posso ter nomeações para cargos em comissão? Sim, de livre nomeação e exoneração por parte da autoridade responsável, autoridade competente? Sim, e a gente vai ver que esses cargos em comissão, eles se dividem em cargos em comissão de recrutamento amplo, mas também existe o cargo em comissão de recrutamento limitado. Não se preocupem, daqui a pouquinho a gente chega no inciso 5. Eu faço aqui, já preparei o meu tradicional esquema aqui para todos vocês e vocês vão entender muito bem como que está estruturado esse processo de recrutamento e seleção hoje no âmbito da administração pública brasileira como um todo, ok? Então, está aí o inciso 2. Percebam que até aqui eu tenho a regra geral, então a gente pode colocar aqui RG, regra geral, e aqui eu tenho a exceção. A exceção significa justamente a ressalva, essa nomeação para os cargos em comissão, ok? Beleza, bola para frente aqui. Inciso 5, para justamente completar aquilo que eu estava comentando com vocês. Dividam o inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, então aqui tem que ser concursado porque vai ocupar um cargo efetivo, e estão vendo aqui, aqui eu estou falando da primeira parte do inciso. Qual foi o objetivo da primeira parte do inciso? dizer o seguinte, ó, funções de confiança, e não cargos, funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores efetivos, servidores concursados. Então, pensa numa repartição pública, eu tenho lá diversos servidores públicos concursados, tá? E alguém precisa ser o chefe, alguém precisa ser o diretor, pode ser que esse chefe, esse diretor, precise de alguém também para assessorar. Então, eu tenho funções de confiança, funções comissionadas, onde um determinado número de servidores concursados, efetivos, irão exercer aquelas funções de confiança. Então, é por isso que a Constituição diz, ó, na hora que eu falar, na hora que for regulamentar funções de confiança, a função de confiança, chefia, direção, assessoramento, só pode ser exercida por servidores públicos efetivos, por servidores públicos concursados, ok? Então, a gente tem aí essa primeira informação. E aí a Constituição continua. E os cargos, ó, vejam só, e os cargos em comissão, voltou a falar dos cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Peraí, professor, eu não entendi. Antes tinha falado que cargo em comissão era aquele cargo de livre provimento e livre exoneração. Verdade. E o cargo em comissão é de livre provimento, livre exoneração por parte da autoridade competente, por parte da autoridade nomeante. Não à toa os cargos em comissão são chamados também de cargo de confiança, porque depende justamente de autoridade nomeante confiar em alguém para exercer aquele conjunto de atribuições e responsabilidades previstas para aquele cargo em comissão. Entenderam? Então, ó, cargo em comissão é cargo de livre provimento e livre exoneração? Sim. Só que existem cargos em comissão de recrutamento amplo, onde a autoridade nomeante pode escolher qualquer pessoa no Brasil, por exemplo, que reúna as condições técnicas necessárias para exercer o conjunto de atribuições e responsabilidades daquele cargo, como eu posso ter também o cargo em comissão de recrutamento limitado, onde a autoridade nomeante pode escolher quem ela desejar, mas de um determinado quadro de pessoal, de uma determinada carreira de servidores efetivos. surge aqui, então, o cargo em comissão de recrutamento limitado, ou seja, quando a Constituição está falando aqui, ó, no inciso 5 da segunda parte, eu estou falando de quais cargos públicos, professor? Eu estou falando dos cargos em comissão, mas os cargos em comissão de recrutamento limitado. Por quê? Porque são aqueles cargos que serão preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais, ó, percentuais mínimos previstos em lei. E aí o seguinte, ó, ah, então isso aqui é a segunda parte, ó, a segunda parte está mostrando para a gente que existem cargos em comissão, mas cargos em comissão que são de recrutamento limitado. E aí vem a terceira parte. A terceira parte faz referência tanto à primeira quanto à segunda parte. O cargo em comissão, ele é um cargo também que tem atribuições de direção, chefia e assessoramento. Por quê? Porque ele vai ser um cargo de confiança da autoridade nomeante. Mas não só o cargo em comissão tem atribuições de direção, chefia e assessoramento, as funções de confiança também. Então, peraí, professor, quer dizer que eu posso ter na administração pública um chefe, um diretor ou um assessor que seja servidor efetivo, exercendo uma função de confiança, mas eu também posso ter alguém que não é da administração pública, ocupando um cargo em comissão de recrutamento amplo e também com a função de diretor, com a função de chefe, com a função de assessoramento? Sim, porque tanto as funções de confiança, exclusiva de servidores efetivos concursados, quanto os cargos em comissão como um todo, e aí sejam os de recrutamento amplo como os de recrutamento limitado, eles são destinados a quais atribuições? Direção, chefia e assessoramento. Ok? Então, perceba o seguinte, o inciso 2 mais o inciso 5 mostra para a gente uma esquematização de como é, como que eu posso classificar os cargos públicos no Brasil. E por isso, eu já preparei aqui o esqueminha para vocês. Qual que é o esqueminha que a gente tem na sequência aqui? É um resumo de tudo isso que a gente acabou de ler. Então, olha só, quando eu penso em um cargo público, o cargo público, ele obedece ao chamado regime jurídico único. O que é isso, professor? Todas as vezes que a administração pública vai contratar alguém, esse alguém está submetido a um determinado regime jurídico de contratação. Hoje, tendo em vista que a gente ainda tem a primeira redação do artigo 39 em vigor, pois a segunda redação do artigo 39 está suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje vigora o regime jurídico único. Significa dizer o seguinte, se o seu município vai contratar um servidor, ele precisa definir o regime jurídico de contratação desse servidor. Esse regime jurídico de contratação vai ser estatutário, ou seja, a relação jurídica de contratação entre o servidor e a prefeitura, por exemplo, vai ser regida por um estatuto ou o regime jurídico de contratação vai ser o seletista. Então, eu preciso definir se o regime jurídico de contratação vai ser estatutário ou seletista. Boa parte da administração pública brasileira possui como regime jurídico único o estatutário. Agora, um município, principalmente um município pequeno, se ele desejar, ele pode instituir como regime jurídico único de contratação. A CLT, eu posso ter um seletista? Pode. Ah, professor, pode coexistir? Eu posso ter no mesmo ente, na União, no âmbito do Estado, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, a coexistência do regime jurídico estatutário com também o regime jurídico seletista? Poderíamos ter isso. caso, tá, não houvesse ocorrido a suspensão da segunda redação do artigo 39 da Constituição, que foi alterado pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Em 1998, nós já tivemos uma reforma administrativa. E essa reforma administrativa, inclusive, propôs o fim do regime jurídico único, de modo que uma mesma administração, um município, por exemplo, pudesse ter tantos servidores estatutários contratados e regidos por um estatuto, ok, como servidores seletistas, ou, melhor dizendo, empregados públicos regidos pela CLT. Ah, peraí, professor, quer dizer que com a segunda redação do artigo 39 da Constituição, eu poderia ter a coexistência, por exemplo, numa prefeitura de servidores estatutários e servidores seletistas? Sim. Só que uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu a segunda redação do artigo 39 da Constituição, ou seja, a redação dada pela emenda constitucional número 19 barra 98. Então, o que vigora hoje é a redação originária da Constituição, ou seja, o município, quando vai contratar, ele tem que contratar de acordo com um regime jurídico único. O Estado, quando vai contratar, ele tem que contratar de acordo com um regime jurídico único e o mesmo vale para a União. Entenderam? Então, a gente tem uma questão a ser resolvida. Nós tivemos ou não tivemos o fim do regime jurídico único? Cadê a decisão do Supremo Tribunal Federal decidindo efetivamente se eu tenho a constitucionalidade ou não da segunda redação do artigo 39? Afinal de contas, qual é a redação que vai vigorar para o futuro? Está demorando para o Supremo Tribunal Federal tomar a decisão. Então, espera aí, eu posso ou não posso ter a adoção de um regime jurídico misto ou eu tenho que ter a adoção de um regime jurídico único? Para mim, na hora que a gente vai falar de reforma administrativa, a primeira coisa que precisa ser resolvida é essa. Eu não posso permanecer nesse estado de incerteza no tocante a qual é a redação do artigo 39 da Constituição. Uma redação que já foi modificada em 1998 e até hoje aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal durante um determinado período de 1998 a 2008 vigorou a possibilidade de você ter os dois regimes jurídicos, a coexistência dos dois regimes jurídicos, só que uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu a segunda redação, voltando para a primeira redação. Então, olha só, quando a gente vai comentar, quando a gente vai começar a falar de reforma administrativa, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Existe uma pendência. Eu preciso que o Supremo Tribunal Federal resolva essa pendência. Afinal de contas, qual é a redação que precisa perdurar? É a primeira redação? É a redação originária de 1988? ou é a segunda redação dada pela emenda constitucional número 19 barra 98? Ah, professor, mas a nova proposta altera a redação. E aí você vai poder ter a coexistência dos dois regimes jurídicos, tanto o regime seletista quanto o regime estatutário. Mas, espera aí, gente, se o objetivo da reforma fosse simplesmente esse, você não precisava encaminhar uma PEC. Bastava aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive já esteve na pauta do Supremo Tribunal Federal recentemente, e em razão do encaminhamento da reforma administrativa, foi retirado de pauta. Então, o início do debate está aí. Eu tenho regime jurídico único nas contratações da administração pública, ou eu posso ter um regime jurídico misto nas contratações da administração pública. Em 1998, na emenda constitucional número 19 barra 98, você já tinha tido a proposta da coexistência dos dois regimes jurídicos, de modo que um município, por exemplo, pudesse ter tanto servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo e estatutários, mas também empregados públicos seletistas. Então, o início do debate da reforma administrativa, na minha opinião, passa por esse esclarecimento, passa por esse ponto. Qual vai ser o regime jurídico de contratação? Vai ser um regime jurídico único? Vai ser um regime jurídico que permite a coexistência de seletistas com estatutários? Então, isso é um ponto que está aí também como pano de fundo em toda essa discussão. Por isso que no resuminho aqui, no esqueminho, eu coloquei para vocês. Eu tenho hoje o cargo público e a depender do estatuto, eu posso ter justamente um regime jurídico estatutário, regra geral, mas existem pequenos municípios no Brasil onde o regime jurídico é seletista. Tudo bem, não é algo considerável, não justificaria uma reforma administrativa em razão dessa situação peculiar. O importante é vocês perceberem o seguinte, em regra, o cargo público, em regra, o regime jurídico único adotado nas contratações da administração pública é o estatutário. Significa que a pessoa, o servidor, na sua relação de trabalho com a administração, ele vai ser regido por um estatuto do servidor público. Então, eu vou até colocar entre aspas aqui, esse seletista, porque ele praticamente não influenciaria no debate, tendo em vista que isso acontece em poucos municípios e em municípios muito pequenos Brasil afora. Então, beleza, a gente tem aí essa realidade. E o seguinte, quando eu falo do cargo público no Brasil, eu posso ter um cargo público de provimento efetivo, mas eu posso ter um cargo público também que seja um cargo público em comissão. Eu já expliquei isso para vocês. O cargo público efetivo é aquele ocupado exclusivamente por alguém que é concursado. Ou seja, eu tive esse processo de recrutamento e seleção, onde o classificado, onde o aprovado no concurso, ele reúne reúne os requisitos, um dos requisitos necessários para ocupar o cargo público. Então, somente concursados é que podem ocupar um cargo efetivo. E o cargo efetivo, ele tem uma característica muito importante hoje, na nossa estrutura administrativa. O cargo efetivo, ele goza de estabilidade, mas após três anos de efetivo exercício. Está lá no artigo 41 da Constituição. Nós vamos abordar a questão da estabilidade, mas não na presente aula, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte, o debate sobre estabilidade ou não estabilidade, ele é adjacente na reforma. A proposta, ela traz algo que é muito mais profundo do que simplesmente uma discussão, um debate, se a gente vai ter o fim ou a manutenção da estabilidade. Da forma que está, eu posso ter a manutenção da estabilidade com uma emenda, uma alteração na PEC, por exemplo, e mesmo assim ter uma consequência, uma mudança estrutural radical no âmbito das contratações da administração pública, mostrando que o debate da estabilidade é um debate importante, é um debate válido, mas é um debate adjacente, pelo menos na minha opinião. Não estou falando que não é importante, eu estou falando que o debate da estabilidade e não estabilidade é um dos debates, mas na minha opinião não é o principal debate. Olha só o que a gente tem aqui, mais à frente vocês vão entender o meu raciocínio. Voltando aqui no como é hoje para todo mundo partir do mesmo parâmetro da mesma premissa para um debate, para uma discussão. Então, o cargo público efetivo é ocupado exclusivamente por aquele que é concursado e somente o concursado pode exercer função de confiança, ou seja, um dos servidores públicos efetivos que estão naquela repartição, naquele departamento, um vai ser o diretor e na hora que ele abrir o seu contra-cheque, acessar o seu contra-cheque, ele vai receber não só aquilo que todos recebem, mas também uma função de confiança, uma gratificação pelo exercício de função de confiança, afinal de contas ele é diretor, eu posso ter um chefe, eu posso ter um assessor, então percebam que a função de confiança exclusiva de servidores concursados, ela é para direção, chefia e assessoramento, assim como os cargos em comissão, direção, chefia e assessoramento, isso aqui é o inciso 5 do artigo 37, seja para as funções de confiança, a terceira parte, a parte final ali, seja para as funções de confiança, seja para os cargos em comissão, eu tenho direção, chefia e assessoramento, e aí vem, hoje o cargo em comissão ele é de recrutamento limitado, quando que eu tenho o recrutamento limitado? quantos por cento, professor? Vai ter um percentual, a gente vai ter por lei que institui o quadro de pessoal daquela instituição, daquele órgão, um percentual dos cargos em comissão, ele vai ser destinado ao recrutamento limitado, e se é recrutamento limitado, significa o seguinte, a autoridade nomeante pode nomear quem ela quiser, mas quem ela quiser, dentre servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previsto em lei, ou seja, a autoridade nomeante, gente, ela nomeia, ela recruta, mas dentro do QP, ela está obrigada a escolher alguém do QP, do quadro de pessoal daquele órgão, daquela entidade, compreenderam? Então é por isso que o nome é cargo em comissão, mas um cargo em comissão de recrutamento limitado, só que além do cargo em comissão de recrutamento limitado, nós temos um cargo em comissão de recrutamento amplo, onde eu não preciso de concurso, livre provimento e livre exoneração, livre provimento e livre exoneração, nós já vimos, na verdade, a característica de todos os cargos em comissão, porque, vejam só, eu sou autoridade nomeante e eu nomeio um servidor do quadro de pessoal da instituição para ocupar um cargo em comissão de recrutamento limitado, se eu não confio mais naquele servidor, eu exonero aquele servidor e eu nomeio outro, então mesmo no cargo em comissão de recrutamento limitado, eu tenho livre provimento e livre exoneração, qual que é a diferença então, a grande diferença entre o cargo em comissão de recrutamento limitado e o cargo em comissão de recrutamento amplo, a grande diferença é, em um, eu preciso ser concursado, eu preciso ser servidor de carreira, recrutamento limitado, no outro, eu não preciso ser concursado, não dependo de concurso para ocupar um cargo em comissão de recrutamento amplo, ok? Então percebam essa diferença, por quê? Porque na redação, na proposta feita feita no âmbito da reforma administrativa, administrativa, essa distinção deixa de existir, de modo que eu posso pegar o cargo em comissão, transformar ele em cargo de liderança e prover o cargo de liderança sem qualquer tipo de concurso. Esse percentual que hoje tem que ser destinado ao recrutamento limitado, ele deixa de existir na proposta na PEC da reforma administrativa, ou seja, é como se eu tivesse a transformação de todos os cargos em cargo em comissão de recrutamento amplo e eu estou mudando o nome para ser cargo de liderança, ok? Então isso aqui é quando a gente fala do cargo público, cargo público em regra para estatutários. Eu não estou cravando aqui, tá? Que é só para estatutário porque tem aquele município pequenininho de não sei aonde onde o estatuto prevê como regime de contratação a CLT. Mas como eu disse, isso não é importante para o debate. O importante é vocês entenderem o seguinte, o cargo público ele é provido por servidores em regra concursados e esses concursados estão regidos por um estatuto dos servidores públicos. Após três anos de efetivo exercício eles adquirem estabilidade, artigo 41 da Constituição e não só o 41 mas também o dispositivo do respectivo estatuto. Ah, mas e o cargo em comissão? também é estatutário. Ele também é regido pelo estatuto dos servidores públicos. Então, em regra a administração pública brasileira contrata pessoas onde o regime jurídico de contratação nos quais ali os contratos melhor dizendo no qual o regime jurídico de contratação é o estatutário. Então, não se preocupem muito aqui com essa possibilidade que existe e está regulamentada em alguns estatutos de alguns municípios de você ter um RJU seletista. Sinceramente foi até preciosismo meu aqui colocar isso na esquematização. Não é relevante para o debate. Agora é o seguinte, vamos falar então do empregado público. Então, vamos pensar por exemplo em um empregado da Caixa Econômica Federal ou em um empregado do Banco do Brasil, da Petrobras, dos Correios. Quando eu falo de emprego público, todo mundo que ocupa um emprego público é regido pela CLT. É um seletista. Então, eu tenho o seletista enquanto empregado público. E para você virar empregado público, você também tem que fazer concurso. É um concurso de provas e títulos. Nós vimos. É a redação do artigo 37 inciso 2 da Constituição. Ok? Então, eu tenho empregado público. Ah, professor, nos municípios que são seletistas, então eu tenho empregados públicos? Na prática, sim. Então, é por isso que a gente tem que, inclusive, desconsiderar isso aqui. Porque na prática, o que acontece é isso aqui. Esses seletistas que eventualmente estão ali trabalhando para um pequeno município brasileiro, eles não são servidores estatutários. Na verdade, eles são empregados públicos porque eles são regidos pela CLT. Como eu disse aí, o concurso ou o debate não vai se entrar nesse pequeno número de seletistas em pequenos municípios brasileiros, não. O importante é você entender que o cargo público, ele tem ali no âmbito do RJU o estatutário. Eu tenho um cargo público efetivo, um cargo público em comissão, a primeira parte do nosso esquema. E agora eu falo do empregado público. O empregado público, ele é concursado, mas obviamente como ele é regido pela CLT, eles não possuem estabilidade. Ok? Então não existe estabilidade para quem é, por exemplo, o empregado do Banco do Brasil, para quem é, por exemplo, o empregado da Caixa Econômica Federal, dos Correios, porque o empregado público não possui estabilidade. Então percebam que existe também essa forma de contratação o regime jurídico seletista através de um concurso público, eu estou selecionando pessoas para serem empregados públicos. E existe também a função pública. E quando eu falo da função pública, sobretudo no texto aqui que interessa a reforma, nós temos a contratação temporária de excepcional interesse público. É o artigo 37, inciso 9 da Constituição. Peraí, professor. Então eu estou falando, por exemplo, de uma situação de uma pandemia onde eu preciso contratar de forma excepcional e temporária médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde. Exatamente. Quando eu falo de uma contratação temporária em razão de uma pandemia, eu estou diante de uma situação de excepcional interesse público. Esses contratados, eles ocuparão um cargo público? esses contratados serão detentores de um emprego público? Não. Esses contratados serão detentores de uma função pública. Então eu tenho uma função pública de natureza temporária e, importante, em razão de excepcional interesse público. Precisamos ficar de olho nisso aqui, no âmbito da reforma. porque a reforma ela revoga o artigo 37 inciso 9 da Constituição. Ela revoga o 37 inciso 9 e amplia na prática os casos de contratação temporária. E a gente vai perceber isso claramente aqui, quando nós formos para o texto da reforma. Ok? Então nós temos aí esse detalhezinho, esse esqueminha é um esqueminha importante, tá? E até o seguinte, para vocês não errarem em uma questão futura de prova, eu vou fazer uma correção aqui, eu vou tirar esse seletista daqui, para vocês não fazerem confusão, tá? Porque eu tenho o Estatuto de Servidor Público que rege seletistas, mas como eu disse para vocês, é uma situação muito remota e pequena em termos de concursos, tá? Não vale a pena eu colocar essa informação aqui, pode confundir aí vocês num dia de prova. Então fica com esse esqueminha aqui, esse esqueminha vamos dizer assim, é um esqueminha raiz, tá? O cargo público, o regime jurídico único de contratação, o estatutário. E aí eu tenho o cargo efetivo, estabilidade após três anos, artigo 41, concursado, todo mundo é concursado, pode exercer função de confiança, que é a função de direção, chefia, assessoramento. E eu tenho o cargo público ali em comissão, recrutamento limitado, recrutamento amplo, beleza? E aí, ó, emprego público, auxiletista, e aí concursado, não possuem estabilidade, são regidos pela CLT. E tenho também a função pública, que é em razão de uma contratação temporária de excepcional interesse público. Ok, professor, compreendi, vou levar para minha prova, seja de faculdade, seja de concurso, essa esquematização aí, pode levar que vocês não vão errar, tá? Se a questão for uma questão sobre a atual redação do artigo 37, usem esse esquema para acertar a questão e garantir o respectivo ponto, tá? Beleza, mais à frente, o que nós temos aqui no próprio texto da Constituição, né? Ainda no texto atual da Constituição, ó, o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Então, peraí, hoje, quando a gente fala de um concurso público e da validade de um concurso público no Brasil, a validade é de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período, ou seja, nós temos como prazo máximo de validade quatro anos, porque eu vou ter dois anos prorrogável uma vez por igual período. Ah, professor, mas eu posso ter um concurso com um ano de validade prorrogável por mais um ano? Posso? Perceba que a Constituição, ela institui um teto, ó, qual que é o teto para a validade de um concurso público até dois anos. E outra questão importante aqui, pra essa análise, né, da primeira parte aqui do nosso debate, tá? É o inciso nono, percebam que o inciso nono, ele está regulando a contratação temporária de excepcional interesse público. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, então um contrato por prazo determinado, uma contratação temporária, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Vejam a expressão da Constituição, vejam que o artigo 37 inciso nono hoje, ele limita as contratações temporárias a utilizar a expressão excepcional interesse público, ou seja, eu não posso enquanto prefeito, enquanto governador, enquanto presidente, enfim, enquanto responsável, né, pelo recrutamento e seleção de pessoas, fazer contratações temporárias, tá, que não seja em razão de uma situação de excepcional interesse público. Então, o excepcional interesse público, ele naturalmente limita o administrador, de modo que o administrador, em regra, contrate as pessoas através de concurso, ou para aprovimento de um cargo efetivo, estatutário, ou para aprovimento de um emprego público, seletista, então percebam que a contratação temporária hoje é em razão de excepcional interesse público, o que não me permitiria como prefeito, por exemplo, contratar através de um processo seletivo simplificado, através de uma contratação temporária, pessoas para o exercício de atribuições corriqueiras, burocráticas, do dia a dia da administração, porque funções corriqueiras, burocráticas, do dia a dia da administração, não se enquadram em situações de excepcional interesse público, ah, mas quem disse isso, professor? Não só a doutrina do direito constitucional, não só a doutrina do direito administrativo, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, lembrem-se que o STF, conforme previsto no artigo 102 da Constituição, é o intérprete Supremo do texto constitucional, e nós temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre as contratações temporárias de excepcional interesse público, com repercussão geral, ou seja, eu não posso fazer um recurso extraordinário contrário a essa jurisprudência do Supremo, a esse entendimento do Supremo, ou seja, é um entendimento do Supremo Tribunal Federal que já está sedimentado, que já está consolidado, então se eu sou o prefeito hoje, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas contratações temporárias de excepcional interesse público, porque se eu desvio da finalidade do artigo 37, inciso 9, eu posso responder perante o Poder Judiciário? Posso. Eu posso ser responsabilizado por ações impetradas pelo Ministério Público? Posso porque a contratação temporária de excepcional interesse público é para ser feita em razão de situações de excepcional interesse público. Então vem o Supremo Tribunal Federal, através de sua jurisprudência consolidada, e diz o seguinte, o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso 9 da CF, pode ser resumido ratificando-se o entendimento da Corte Suprema, ou seja, o Supremo já tinha decidido isso em casos anteriores e agora ele está ratificando com repercussão geral. Para se considerar válida, a contratação temporária é preciso o quê? Então é o seguinte, quando que uma contratação temporária de excepcional interesse público não afronta a Constituição? quando que uma contratação temporária de excepcional interesse público é inconstitucional. Nas seguintes situações, é preciso que a linha A, aliás, desculpa, letra A, não é lei, é jurisprudência, letra A, os casos excepcionais estejam previstos em lei. Então é preciso ter uma lei prevendo como situações excepcionais aquela contratação temporária. Ok? Então, conforme dito pela Constituição, porque a Constituição lá no artigo 37 inciso 9 falava a lei estabelecerá os casos de contratação temporária em razão de excepcional interesse público. Então, obviamente, eu preciso ter a lei falando quais são esses casos excepcionais. Uma pandemia, por exemplo, ou uma epidemia, um aumento muito grande, por exemplo, de casos de dengue numa cidade, uma epidemia de dengue e coisas do tipo. Então, casos excepcionais estejam previstos em lei. Óbvio, o prazo de contratação seja pré-determinado. Afinal de contas, é uma contratação temporária. Óbvio, né? Então, aqui, ó, é uma contratação temporária de excepcional interesse público. E isso é reforçado, inclusive, pela letra C. A necessidade seja temporária. Se é uma necessidade corriqueira da administração, ou seja, todo ano ela precisa, eu não posso ter pessoas ali contratadas de forma temporária. Eu preciso fazer um concurso pra fazer o provimento do cargo público através do concurso, caso seja o regime jurídico estatutário, ou se for o regime seletista, eu preciso do concurso pra contratar um empregado público. Entenderam? Se é algo corriqueiro, algo que todo ano, todo ano a administração pública precisa, cadê a excepcionalidade? Não existe mais a excepcionalidade, então a necessidade ela tem que ser temporária. A pandemia é o melhor exemplo que a gente tem. Uma necessidade temporária em razão de uma situação de excepcional interesse público na contratação, por exemplo, de profissionais de saúde. E aí vem, o interesse público seja excepcional. Em resumo, não pode hoje, não pode ser para atividades corriqueiras da administração. Eu preciso ter um interesse público excepcional. E uma questão muito importante, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, atenção com a letra E aqui. Hoje, a necessidade de contratação precisa ser indispensável, sendo vedada, proibida, a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado, permanentes do Estado, aqui no sentido de permanentes da administração, e que devam estar sob espectro das contingências normais da administração. Então, exemplo, aí eu tenho lá um cargo público, vago, de auxiliar administrativo, e eu estou contratando pessoas de forma temporária para exercer essas atribuições corriqueiras, burocráticas, cotidianas da administração. Eu, enquanto prefeito, posso fazer isso? Claro que não. É inconstitucional e eu posso responder por isso. Peraí, professor, por que a Constituição e a interpretação do Supremo se preocupa tanto com essa contratação excepcional, essa contratação temporária em razão de excepcional interesse público? Para evitar, inclusive, manipulação política, abuso de poder político, econômico e fraude em eleições. Porque se eu não tivesse a limitação à contratação temporária, ao invés de fazer concursos públicos, o que eu faço enquanto prefeito? Eu solto um monte de edital de processo seletivo simplificado, muitas vezes tendo até prova de português, direito constitucional, enfim, é muito parecido com um concurso, mas eu solto diversos procedimentos para contratar servidores, aliás, eu não posso nem falar, servidores latocenso, contratar servidores latocenso de forma temporária para que eles trabalhem na administração pública durante a minha administração. E, obviamente, como eu sou um candidato ali, sempre, um grupo, eu posso representar um grupo político que tem algum tipo de desejo, algum projeto de poder de se manter no governo, de se manter no poder, eu posso lançar mão de contratações temporárias para funções burocráticas e não excepcionais como um instrumento de politização e aparelhamento da própria administração. Por isso que a Constituição limita, por isso que o artigo 37, inciso 9, existe com a vedação que eu só posso ter a contratação em razão de excepcional interesse público. Então, não bastasse o próprio texto da Constituição, eu tenho aqui a jurisprudência consolidada do STF. O prefeito, o administrador que descumpre as regras de contratação temporária de excepcional interesse público pode ser responsabilizado na justiça? Pode, porque além do texto constitucional eu tenho a jurisprudência do Supremo com repercussão geral, ou seja, eu tenho um entendimento fixado, sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, atenção, a necessidade de contratação ela precisa ser indispensável sendo vedada a contratação para serviços ordinários permanentes do Estado e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração. Então, aqui, nós temos toda a referência jurisprudencial a respeito desse entendimento consolidado. E outra questão aqui, coloquei uma outra jurisprudência do Supremo para vocês verem como que isso é coisa antiga do próprio STF. Servidor público, contratação temporária excepcional, artigo 37, inciso 9. Mais um reforço à limitação. inconstitucionalidade de sua aplicação para admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes. Então, qual é o melhor exemplo que vocês podem levar para uma prova, para um concurso público, com relação à contratação temporária em razão de excepcional interesse público? Uma pandemia. ninguém espera que vá acontecer uma pandemia e em razão dessa situação de excepcional interesse público, eu preciso contratar temporariamente profissionais na área da saúde. Terminou, passou a pandemia, ok, eu tenho ali o rompimento do vínculo com o fim dos respectivos contratos. Então, quem é contratado em razão de excepcional interesse público ocupa um cargo público efetivo? Não. É detentor de um emprego público? Não. É detentor de uma função pública, ok? Tá, professor, mas por que que isso é importante para o debate da reforma? Pelo seguinte, quando a gente vai para o texto da proposta da PEC, a PEC ela tem ali como uma de suas, vamos dizer assim, espinhas dorsais, não apenas essa questão, esse debate que a gente vai analisar mais à frente, tá, porque, repito, para mim, esse debate é um debate acessório, é um debate adjacente, não é simplesmente o fim ou não fim da estabilidade no serviço público, tá, uma das espinhas dorsais da proposta é a revogação do 37, inciso 9, é a revogação dessa limitação que hoje acontece, eu só posso contratar de forma temporária em razão de excepcional interesse público, ah professor, mas estão colocando outro no lugar, então, mas como é uma brecha muito perigosa, e vocês vão entender porquê, então olha só, o que a gente tem aqui em termos de PEC 32, 2020, ó, modificaram o LIMP, tá, quem for estudar para concurso no futuro, caso a PEC seja aprovada com esse texto aqui, ó, do artigo 37, vai ter mais trabalho para decorar, para lembrar quais são os princípios, né, explícitos da administração pública, então veja, a administração pública direta e indireta de quaisquer os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá os princípios de legalidade, tudo ok, já existia, impessoalidade, ok também, só que aí, ó, explicitário, isso aqui estava implícito, imparcialidade, ora, a imparcialidade já estava implícita dentro de onde? Da impessoalidade, mas ok, tudo bem, mal nenhum, explicitaram aqui a imparcialidade, moralidade, já tinha, no texto funcional, publicidade já tinha, aí explicitaram a transparência, mal nenhum também, porque a transparência já estava dentro da publicidade, já estava implícita na publicidade, mas tudo bem, que mal tem, colocar aí a transparência, mal nenhum, tá, também o seguinte, ó, inovação, ouba, peraí professor, a inovação também já estava dentro da eficiência, sim, mas explicitaram que mal tem você ter a inovação no âmbito da administração pública, ainda mais, né, numa sociedade cada vez, e uma administração cada vez mais tecnológica que se espera, tudo bem, tá, responsabilidade, ora, responsabilidade já tinha, professor, já estava lá no artigo 37, parágrafo 6º da CF 88, tudo bem, colocaram no CAPT, explicitaram, tá, unidade, mas peraí professor, a administração pública já tinha a unidade, todo mundo representava a administração pública, sim, simplesmente, explicitaram, coordenação, óbvio, tem a ver com eficiência, boa governança pública, óbvio, tem a ver com eficiência, tá, subsidiariedade, óbvio, né, a administração pública, ela sempre vai estar atuando ali, quando muitas vezes, né, eu precisar, por exemplo, da aplicação subsidiária de uma determinada norma, eu tenho a aplicação dessa norma de forma subsidiária e muitas vezes expressamente exposto em lei para que a administração pública possa fazer a sua gestão ali, então, beleza, todos esses princípios, gente, já existiam, todos esses princípios já eram princípios implícitos da administração pública e que estão sendo explicitados no artigo 37, então, o capte do artigo 37 é algo, é um problema da PEC 32 barra 2020? Não é, tá, simplesmente explicitaram isso aí, então, é só para vocês perceberem que se passar do jeito que está, o limpe, tá, ele aumenta muito mais, né, então, vocês vão ter que estudar, além do limpe, imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, boa governança, subsidiariedade, né, e também é o seguinte, aí vai para os incisos, né, que estão sendo alterados aqui, tá, então, vamos voltar aqui, tenho aqui os incisos, então, artigo 37, mas, agora na redação que está sendo proposta, isso não é como é hoje, tá, aqui a gente está no texto, artigo por artigo, inciso por inciso, da PEC em si, então, vamos lá, um, os cargos, os vínculos, estão vendo aqui, ó, e os empregos públicos, qual que foi a expressão que foi sucumbida, aqui, ó, que foi suprimida, melhor dizendo, funções, tá, eu não tenho mais funções, ó, então, os cargos, os vínculos, empregos públicos, e os empregos públicos, então, ó, cargos, vínculos, empregos públicos, são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, então, na prática, né, vale tanto para os brasileiros, como para os estrangeiros, da mesma forma que era antes, a única questão aqui, ó, foi a alteração, foi a supressão das funções, tá, pela palavra vínculos, chama atenção de novo, ó, isso é em razão de uma espinha dorsal da reforma, a revogação do 37, inciso 9, que limitava as contratações temporárias, porque quem era contratado de forma temporária, ia ser detentor de uma função pública, então, tem a ver com essa revogação do 37, inciso 9, beleza, então surge aí os vínculos, né, aí vem, ó, inciso 2, a investidura em emprego público, depende de aprovação em concurso público, de provas, ou de provas e títulos na forma da lei, professor, só separou, já tinha isso no texto anterior, sim, se você queria ali ser detentor de um emprego público, você tinha que fazer o quê? Concurso público, ah, eu quero fazer concurso para a Caixa Econômica Federal, você passou no concurso da Caixa Econômica Federal, você vai ocupar, aliás, desculpa, você vai ser detentor de um emprego público, e o concurso é um concurso de provas, ou de provas e títulos, ah, então perceba o seguinte, para quem é empregado público, ou para as empresas públicas, para sociedades de economia mista, tá, enfim, quando o regime jurídico de contratação é o seletista, e eu vou recrutar e selecionar alguém para ser detentor de um emprego público, nós não tivemos modificação, tudo bem, eu vou poder ter um emprego público temporário, mas ao final, a gente vai entender isso também, tá, mas perceba que tipo assim, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, a Petrobras, quando forem realizar ali os seus concursos, os seus certames, eu tenho alguma modificação? Não. Ah, mas não vai ter estabilidade? Já não tinha, empregado público nunca teve estabilidade, tá, então percebam que eu não tenho uma modificação para o emprego público, para as empresas públicas, sociedades de economia mista, enfim, para o regime seletista de contratação no âmbito dos empregados públicos, ok? Então eu tenho aí essa realidade, aí ó, se eu não me engano, eu até esquematizei aqui para vocês, ó, eu tenho um concurso público, tá, o concurso X, que é da empresa pública Y ou da sociedade de economia mista X ou Y, então lembra aí, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, né, enfim, Caixa Econômica Federal, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista qualquer, aí lança o edital, então aqui ó, o edital desse concurso, aí ele vai prever cinco vagas, mas além das cinco vagas, eu tenho mais o cadastro de reserva, de modo que ao final do concurso, homologado o concurso, eu tenho ali os classificados, né, e aí hoje a administração pública está obrigada a nomear, né, os aprovados dentro das vagas, os cinco, e a partir do sexto aqui, sétimo, oitavo, nono, eu tenho os excedentes do cadastro de reserva, que serão ou não, tá, chamados no período máximo de quatro anos, que é a validade máxima do concurso, tá, percebam que eu estou falando de uma contratação por concurso público, que é uma contratação impessoal, vai depender do mérito no respectivo concurso, tá, então vai depender do desempenho da pessoa naquele concurso, e ó, quem é empregado público, vai continuar a ser regido pela CLT, continua não tendo estabilidade, e continua sendo um contrato por prazo indeterminado, então você vai ser empregado público da Caixa Econômica Federal, empregado público do Banco do Brasil, até quando? Ora, até você aposentar, como empregado público, até você eventualmente ser demitido, até você eventualmente pedir demissão, então é um contrato de trabalho por prazo indeterminado, afinal de contas você é seletista, é como se você estivesse sendo contratado por uma empresa privada, afinal de contas, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado, ok? Então, o empregado público seletista aí, a gente não tem grandes alterações, o que a gente vai perceber, inclusive pelo texto da PEC mais à frente, é que agora eles estão permitindo o contrato por tempo determinado, ou seja, nas situações do 39A, parágrafo terceiro do texto da PEC, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, enfim, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, poderia fazer um processo seletivo simplificado, por exemplo, e contratar por tempo determinado, esse empregado público temporário, então aqui, se passar do jeito que está, ok? Surge a figura do empregado público temporário, tá? Isso pode ser um problema? Pode. E a gente vai entender por quê, tá? Então, aqui, ó, é algo que precisa ser debatido, algo em que a gente precisa, enquanto sociedade, prestar atenção para ver o seguinte, é uma boa eu ter esse contrato por tempo determinado, nas empresas públicas, tá? Na sociedade de economia mista, para a pessoa jurídica, de direito privado, que elas são, será que não é algo necessário para a sua atividade? Enfim, o debate é válido, ok? O debate aqui da existência do empregado público temporário ou não, também é um debate válido, mas percebam que hoje, você não tem essa figura presente na Constituição, e a partir de agora, você passa a ter essa possibilidade do empregado público temporário, ok? Beleza. Vamos lá, ó, continuando aqui no texto da PEC, aí vem o inciso 2A, o que a gente tem no inciso 2A? A investidura em cargo, com vínculo por prazo indeterminado, depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público com as seguintes etapas. Peraí, professor, agora eu vou ocupar um cargo público, ok? E o meu vínculo de contratação, ele é por prazo indeterminado. O que que isso significa? Isso significa que você vai ocupar um cargo público, você vai ser um servidor público, mas você não vai ter, ó, não há estabilidade. Na prática, é como você fosse, como se você fosse um empregado público. eu não posso falar que você é empregado público, porque você vai continuar regido por um estatuto, um estatuto de servidores públicos, e você não vai ser regido pela CLT, entenderam? Então, a investidura em cargo, com vínculo por prazo indeterminado. Então, não há estabilidade, depende, na forma da lei, de aprovação em concurso público, com as seguintes etapas. Aí vem, alinhar, o concurso vai ter uma etapa de provas, provas ou provas e títulos. Então, eu tenho a etapa A do concurso, ó, é uma primeira etapa. O concurso de provas ou provas e títulos, é simplesmente uma etapa, ok? Aí vem, a segunda etapa, né, já está A, B aqui, ó, não preciso colocar A de novo, né, eu posso aqui, ó, só para ficar bem didático, ó, isso aqui é a primeira etapa. feita, realizada a primeira etapa, nós vamos para a segunda etapa do concurso. E qual é a segunda etapa do concurso? O cumprimento de período de, no mínimo, um ano em vínculo de experiência. Peraí, professor, quer dizer que, como etapa do concurso, eu vou ter que cumprir, no mínimo, no mínimo, um ano. Exatamente. É como se fosse aqui, ó, uma espécie de curso, de formação, para que o servidor, realmente ali, tenha condições de ocupar o cargo público. Aqui, ele já está ocupando o cargo público? Não. Ele está simplesmente ali, ó, em um período de experiência, em um vínculo de experiência. E nesse vínculo de experiência, ele precisa ter o seu desempenho satisfatório. Ok? Então, a segunda etapa. E, concluída a segunda etapa, ou seja, depois desse, no mínimo, um ano, podem ser dois, podem ser três, percebam que é, no mínimo, um ano, como uma espécie, tá? Entre aspas aqui, ó, de curso de formação. Você vai ter a classificação final do concurso. A participação no vínculo de experiência, no, entre aspas, curso de formação, tá? É uma etapa para que você atinja a terceira etapa. Classificação final, mas atenção, dentro do quantitativo previsto no edital do concurso. ou seja, dentro das vagas previstas no edital do concurso público. Então, as vagas do edital irão dizer quantos, ao final do vínculo de experiência, irão ocupar o cargo público. Mas um cargo público estável? Não, um cargo público com vínculo por prazo indeterminado. Compreenderam? Então, ó, classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados. Então, os mais bem avaliados ao longo do vínculo de experiência, ao longo do, entre aspas, curso de formação, tá? Então, vamos supor, eu classifico, sei lá, 100 no curso de formação, no vínculo de experiência, e ao final eu vou nomear para o cargo público não estável, então somente 5, porque era o número de vagas previstas no edital, tá? E aqui, ó, para ficar bem claro, ao final do vínculo de experiência. Então, você classifica dentro das vagas do edital ao final do vínculo de experiência. Então, vamos lá, vamos para uma situação prática, tá? E aqui eu falo, pode ser que a proposta tenha sido até bem intencionada, mas quem propôs parece não conhecer muito de administração pública e parece não perceber as brechas, ou então, pior, espero que não tenha sido essa a intenção. Não, o objetivo era facilitar mesmo, relativizar mesmo o processo de contratação e sedação de pessoas para trabalhar na administração pública. Vejam só o que pode acontecer se o atual texto passar, se esse texto aqui for o texto aprovado no âmbito da reforma. Então, vejam só aqui, continuando aqui para o nosso esqueminha, tá? É só um exercício aqui, vocês podem pensar outras coisas também. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o que pode acontecer, tá? Então, imagina o seguinte, você está no município X e eu tenho ali o prefeito X, ok? Então, o prefeito X, ele resolve, ele resolve aqui, fazer um concurso. Há um concurso público de provas ou de provas e títulos, até aí nenhuma modificação, mas para contratos por prazo indeterminado. Então, quem for classificado ao final do concurso vai ocupar um cargo público na administração pública, mas um cargo público onde não existe, onde não há estabilidade, tá? Aí vai o prefeito e fala, não, esse concurso aqui vai ser um concurso e nós vamos prever 10 vagas no edital, mas 10 vagas no edital para mil classificados. Então, no concurso público eu vou ter os mil classificados e aqueles que foram eliminados no concurso. Mas no fundo, no fundo, quantas vagas estão em disputa? Quantos cargos serão providos ali, para um contrato por prazo indeterminado onde não há estabilidade? 10 vagas, ok? Então, vamos fazer o seguinte exercício aqui, o mandato desse prefeito vai de 2021 a 2024. ele acabou de assumir a administração, vai se interar da administração, só que em junho de 2022 ele resolve fazer esse concurso aqui, esse concurso para classificar mil pessoas e ao final prover o cargo público com 10 selecionados após o final do vínculo de experiência. Então, ele publica o edital ali em junho de 2022. Então, vamos supor, da publicação do edital, fez as provas, classificou, vamos supor que tenha sido um concurso muito bem feito, com diversas etapas, deu para todo mundo estudar, eles concluíram o concurso só em junho de 2023. Em 2023, um ano depois, eu tenho a homologação do concurso público. Ora, começa o período de vínculo de experiência, que é de no mínimo um ano. Mas, para mostrar o que pode acontecer aqui, propositalmente, eu coloquei o vínculo de experiência até 2025. Então, foi regulado que o vínculo de experiência para esse cargo aqui, seria um vínculo de experiência de dois anos. Pode, professor? Claro que pode. É no mínimo um ano. então, eu vou ter um vínculo de experiência no município X, ok? Nesse concurso que está sendo feito pela administração X e o vínculo de experiência ele é de dois anos. Ele vai de 2023 até junho de 2025. E conforme o texto da PEC, ao final do vínculo de experiência, eu vou preencher as vagas do edital. Então, dez foram contratados por tempo indeterminado. Não possuem a estabilidade. Só que, durante dois anos, quantas pessoas ficaram trabalhando de forma temporária na administração em atividades corriqueiras da administração e burocráticas da administração? 990, não. As mil pessoas ficaram trabalhando. Os dez que foram contratados ao final e mais 990. E olha só o que pode acontecer. Eu posso permitir o pagamento inclusive, durante esse período, de uma bolsa formação. Esse nome sou eu que estou dando, tá? É uma bolsa. Não necessariamente eu tenho que ter o pagamento, a PEC nada diz a respeito, o pagamento do valor do cargo. Ah, professor, mas isso pode surgir na regulamentação. Tudo bem. mas o que eu estou querendo dizer é que o texto hoje permite justamente o quê? O pagamento de uma bolsa formação, que seja, sei lá, metade do valor da remuneração do cargo por prazo indeterminado, por tempo indeterminado. Então, aqui, eu tive ao todo desse período de dois anos do vínculo de experiência, mil pessoas trabalhando para dez ao final ocuparem o cargo público. Mas, peraí, professor, a administração não precisa de dez, ela precisa de mil, porque a atividade administrativa daquele município, ela precisa ter continuidade, sim, só que aí vai vir um outro concurso público para contratar novos servidores temporários e ao final desse outro vínculo de experiência é que eu vou ter ali tão somente dez efetivados e em um cargo sem estabilidade, ok? Aí, olha só as datas propositalmente, eu coloquei aqui, pode ser que eu tenha um brilhante prefeito, um cara com todo o arcabouço legal, os princípios da administração pública, aquilo que deve ser feito, um prefeito Jesus Cristo, pode ser que eu tenha o prefeito Jesus Cristo, que não manipule politicamente, fisiologicamente do ponto de vista das relações políticas, um fisiologismo político, um instituto do concurso público, mas, eu posso ter um prefeito não Jesus Cristo, entre aspas, eu posso ter um prefeito manipulador, um prefeito que esteja à frente de um projeto de poder, e um projeto de poder de perpetuação do seu grupo político naquela administração pública, no meu exemplo, uma administração pública municipal, então, olha só, ele lançou o edital do concurso em junho de 2022, fez a homologação do concurso em junho de 2023, no meu exemplo aqui, e o que acontece em 2024? Eu tenho eleições municipais, no meio do vínculo de experiência, automaticamente o que acontece com esses mil bolsistas, sei lá como é que vai ser a denominação, contratados de forma temporária, eles passam automaticamente a condição de cabos eleitorais do prefeito X, porque é claro que eles vão querer, tendo em vista a necessidade de trabalhar e alimentar suas respectivas famílias, melhorar a condição de vida, por exemplo, é claro que eles irão querer a continuidade da atual gestão, então, em um país onde existe o Instituto da Reeleição, você permitir que administradores públicos manipulem candidatos classificados e inclusive os nomeados, porque aquele que foi nomeado falou assim, peraí, se o candidato contrário ganhar, eu não tenho estabilidade, ele entra, manda todo mundo embora e começa o seu próprio círculo vicioso de projeto político de projeto de poder, é isso mesmo que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que a reforma como está sendo proposta aqui, perceba que independentemente da estabilidade ou não estabilidade, a reforma como está sendo proposta aqui, ela permite a manipulação política dos concursos públicos enquanto um projeto de poder, ela permite a manipulação política dos concursos públicos, inclusive das vagas do vínculo de experiência, das vagas que serão ocupadas por prazo em determinado, em contratos por tempo indeterminado, ela permite o aparelhamento político e a utilização política do instituto do concurso público, então da forma como está, só essa situação aqui, já seria um motivo para rejeição? Sim, podemos modificar? Podemos, mas percebam que a ideia nasce com uma estrutura extremamente preocupante, então assim, tem que ser debatido e discutido para que isso não vire uma porta aberta para a corrupção, para que isso não vire uma porta aberta para o aparelhamento do Estado independentemente de quem seja o partido político, de quem seja o prefeito, do momento, de quem seja o administrador público em todas as esferas do momento, a porta aberta para o aparelhamento político do Estado, a manipulação do instituto concurso público está escancarada, e detalhe, viu, isso aqui naturalmente tende a aumentar o número de concursos, porque o prefeito ele vai lançar lá no edital 10 vagas, mas na verdade ele precisa de mil pessoas trabalhando constantemente para a administração pública, então o que vai acontecer a todo momento? Concurso, só que o concurso ao final vai prover um número muito pequeno de vagas, tá, e no fundo, no fundo você está fazendo um enorme concurso para uma contratação temporária de pessoas, por isso a revogação do artigo 37, inciso 9, a revogação do 37, inciso 9, é uma das espinhas dorsais da proposta de reforma, isso precisa ser debatido, porque eu estou abrindo a porta para o aparelhamento do Estado, eu estou abrindo a porta para a corrupção e o retrocesso em tudo que nós já avançamos em termos de administração pública, ah professor, mas tudo bem, isso vai acontecer um em outro cargo, nesses cargos que não vão ter estabilidade, nas carreiras de Estado isso não vai acontecer, então vamos lá, vamos analisar agora a outra situação, então isso foi um dos incisos, agora a gente vai para o inciso 2B, o inciso 2B, a investidura em cargo típico de Estado depende na forma da lei da aprovação em concurso público com as seguintes etapas, então beleza, estou falando aqui do cargo típico de Estado, esse cargo típico de Estado aqui, ele vai ser dotado de estabilidade, então eu tenho aqui a estabilidade, beleza, então a investidura em cargo típico de Estado depende na forma da lei da aprovação em concurso público com as seguintes etapas, aí vem etapa A, ou seja, a primeira etapa do concurso, o concurso de provas ou provas e títulos, naturalmente quando for aqueles concursos que a Constituição exige que exista a prova de títulos, vai acontecer, então por exemplo, concurso para juiz, é um concurso de provas e títulos, concurso para promotor, provas e títulos, então perceba que não tem alteração aqui, então imagina um concurso de provas ou provas e títulos, ah, vou ter um concurso para Polícia Federal, provas, pode ser de provas só, ah, vou ter um concurso para juiz, provas e títulos, beleza, acredito que o policial seja carreira típica de Estado, não é possível que na hora de regulamentar eles vão excluir as atividades fim do Estado, então segurança, educação, esses cargos típicos de Estado, eles tendem a ser caracterizados, né, juiz, promotor, enfim, delegado, tá, tanto médico, a gente, isso é um outro debate, quais serão as carreiras típicas de Estado, mas perceba, primeira etapa, provas ou provas de títulos, aí vem a segunda etapa, cumprimento de período de, no mínimo, dois anos em vínculo de experiência, com desempenho satisfatório, então aqui, tá aqui, a segunda etapa, o cumprimento de um período de, no mínimo, dois anos em vínculo de experiência, com desempenho satisfatório, e a terceira etapa, professor, classificação final, dentro do quantitativo previsto no edital, do concurso público, entre os mais bem avaliados, ao final do vínculo de experiência, peraí, professor, é a mesma estrutura, é a mesma lógica, da situação anterior, sim, você vai ter uma classificação final, dentro do quantitativo previsto no edital do concurso, entre os mais bem avaliados, ao final do período do vínculo de experiência, de experiência, então parem para pensar, a única diferença aqui na prática, é o período mínimo, lá no cargo que não tem estabilidade, é no mínimo um ano, e aqui eu tenho o que? No mínimo dois anos de vínculo de experiência, peraí, professor, está querendo dizer que a mesma possibilidade de manipulação política que tem lá no cargo com não estabilidade, acontece no cargo com estabilidade? Sim, o que é pior ainda, então olha só o que a gente tem aqui, o exercício, como que nós precisamos ficar atentos, aqueles que defendem a administração pública eficiente, gerencial, o combate à corrupção, o combate ao aparelhamento do Estado, a gente tem que ficar de olho nisso aqui, o prefeito X de novo, então está lá o prefeito X no município X, opa, peraí, o prefeito X no município X, o mandato dele ele vai de 2021 a 2024, ele resolve fazer um concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Ah, e para um cargo típico de Estado, um cargo que vai ter estabilidade, ou seja, um contrato por prazo indeterminado, mas com estabilidade, após um determinado período, tá? Depois a gente vai debater a estabilidade, como vocês já viram, não dá para falar de tudo ao mesmo tempo, tá? Então a gente tem aí essa situação aqui, ó. Ah, quais serão esses cargos típicos de Estado para os juízes? Vão ser definidos em lei complementar federal, ok? Então imagina um cargo agora com estabilidade, e vamos supor que na regulamentação eles tenham colocado quase todo mundo, tenham colocado professores, enfermeiros, médicos, ah, deixaram de fora realmente só aquela atividade meio, administrativa, auxiliar, tá? Então imaginem na maior amplitude possível dos cargos, das carreiras típicas de Estado continuando com estabilidade, por isso que eu estou chamando a atenção, a estabilidade e não estabilidade é um debate? É, mas não é o principal debate, a principal porta aqui, ó, não é, né, para você ter um retrocesso, não é a estabilidade, porque eu posso ter quase todos os cargos públicos com estabilidade e a porta aberta para a manipulação política dos concursos públicos vai continuar, porque vejam só, tem aqui, ó, o edital para 10 vagas, mas com mil classificados, ok? Então tem o edital com 10 vagas e para mil classificados, aí 2021, o cara tomou posse, o prefeito tomou posse, 2022, ele publica o edital do concurso, né, da carreira típica de Estado, em junho de 2023 eu tenho homologação e eu vou ter um vínculo de experiência mínimo de dois anos, ok? Então, ó, de 2023 a 2025, terminou o vínculo de experiência, mil pessoas trabalhando para a administração pública com o pagamento de uma bolsa formação, tá? Na prática, eu tive 990 servidores temporários, então somente 10 servidores ao final de todo esse processo conseguiram ocupar o cargo enquanto estáveis e estão ali gozando da respectiva estabilidade, ok? mas, na prática, de novo, qual que é a grande porta aberta? A grande porta aberta é para você, inclusive nos cargos onde hoje eu preciso de estabilidade, com a revogação do 37, inciso 9, eu ter a contratação temporária de mão de obra qualificada, mas que vai trabalhar boa parte do período ali em vínculo de experiência com a administração pública e o pior, no meio do caminho teve uma eleição, no meio do caminho eu tive uma eleição municipal e automaticamente todos os mil que estavam ali no vínculo de experiência, no entre aspas curso de formação se transformam em cabos eleitorais do prefeito X. Então, tanto numa situação, tanto no cargo com estabilidade, quanto no cargo sem estabilidade, eu estou permitindo a manipulação política eleitoreira fisiológica partidária dos concursos públicos, transformando todos os classificados que existirem em cabos eleitorais do governante do momento. E parem para pensar, o governante do momento não ganhou, assumiu um outro prefeito, como, com exceção dos 10 estáveis aqui, com exceção dos poucos estáveis, como os contratos são por prazo indeterminado e sem estabilidade em sua grande maioria, ele manda todo mundo embora e faz o seu próprio círculo vicioso de manipulação e fisiologismo político. Então, é um retrocesso sem precedentes na administração pública gerencial. Ah, mas espera aí, professor, eu preciso ter a coexistência de empregados públicos com estatutários, isso é outro debate, é o debate que vem desde 98, com a emenda constitucional número 19 barra 98, eu preciso aumentar a eficiência da administração pública e evitar que o servidor público se esconda atrás da estabilidade, isso é outro debate que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, na nossa próxima parte sobre a PEC. O que eu estou chamando a atenção aqui, enquanto professor, que inclusive do ponto de vista de concursos públicos, vai ter, concurso público vai ser igual jogo de futebol, vai ter toda quarta e domingo. Então, do ponto de vista profissional, para quem está na área, é empregado do mercado de concurso, o trabalho não vai faltar. Agora, e para a administração pública? E para a eficiência da administração pública? e para a gestão de pessoas na administração pública? Esse formato é o melhor formato? Então, isso aqui precisa de debate, isso precisa de debate qualificado, e um debate qualificado para que a gente tenha e utilize a oportunidade para fazer uma melhor reforma administrativa, uma reforma administrativa que represente avanço, e não uma reforma administrativa que represente um retrocesso permitindo a manipulação e o aparelhamento político. Como é que vai ser isso aqui na eleição? Eu vou definir lá no âmbito do artigo 14, parágrafo 9, que isso aqui é abuso de poder econômico, que isso aqui é abuso de poder político, fraude nas eleições? Isso, professor. Ah, mas revogaram o 37, inciso 9. Revogaram a contratação excepcional de interesse público. Ah, revogaram o 37, inciso 9, professor. Mas colocaram outra coisa no lugar. Verdade. Então vejam só. Vamos pra frente aqui, ó. Tá? Então vamos lá, ó. Inciso, antes da gente chegar na contratação temporária de excepcional interesse público, que era, né? Antes da gente chegar, ó. Olha aqui outra, outra brecha importante, outra brecha preocupante. Ó, 5. Os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Ainda colocaram esse técnicas aqui, né? pra complicar, ó. Mas, enfim, cargos de liderança. O que que são cargos de liderança e assessoramento hoje, gente? Ora, são os cargos em comissão. Inclusive, as funções de confiança também. Cargos em comissão mais funções de confiança. hoje, boa parte das funções aliás, a totalidade das funções de confiança e um percentual dos cargos em comissão eles são ocupados por concursados. Então, ó, hoje eu tenho cargos em comissão onde um percentual é de servidores de carreira porque eu tenho ali o recrutamento limitado, tá? E o outro percentual é que é pro pessoal sem concurso. Onde muitas vezes, não estou falando que sempre, tá? Mas muitas vezes você tem uma indicação político, partidária pra que alguém ocupe um cargo em comissão em postos chaves da administração. Com a reforma, simplesmente instituindo o inciso quinto aqui, ó, cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições estratégicas gerenciais ou técnicas, tá? Eu tenho o fim da exigência de percentual para servidores de carreira. Ou seja, eu tô liberando geral para que as indicações sejam indicações políticas em cargos de liderança e assessoramento. Percebam que, inclusive, as funções de confiança deixam de existir no âmbito do texto constitucional. Então, peraí, eu vou ter lá o chefe podendo ser indicado pelo partido político XYZ chefeando, inclusive, servidores estáveis e não estáveis, tá? e que será que irão contra o respectivo chefe indicado politicamente quando se depararem com algum tipo de ordem manifestadamente ilegal ou até mesmo inconstitucional? Então, percebam que nós temos aqui uma outra brecha extremamente preocupante. Os cargos de liderança e assessoramento estão entrando no lugar dos cargos de incomissão e nas funções de confiança. hoje um percentual dos cargos em comissão e as funções de confiança só concursado. Só concursado ocupante de cargo efetivo, servidores de carreira. Então, eu estou ampliando a brecha para o loteamento político da administração pública brasileira como um todo, tá? E aí vem, ó, artigo 39A fazendo um resumo, né? A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico pessoal. Então, aqui, ó, é o fim do RJU, do regime jurídico único, tá? Porque eu estou tendo justamente essa interpretação caso, né, eu tenha a atual redação do 39. A atual redação do 39 prevê o regime jurídico único, mas se a segunda redação do 39 for declarada constitucional pelo Supremo no julgamento que está pendente no Supremo Tribunal Federal, eu tenho o fim do regime jurídico único, beleza? E aí cada ente da administração vai definir o seu regime jurídico de contratação. A gente vai abordar essa situação do julgamento do Supremo mais à frente, tá? Vamos manter a ideia aqui inicial que é falar a respeito dessa revogação do 37 inciso 9. Então, olha só. Então, aqui, compreenderá. Um, nós já vimos, o vínculo de experiência como etapa de concurso público. Na prática, eu estou estabelecendo uma contratação temporária e para funções corriqueiras, tá? Burocráticas. Burocráticas e corriqueiras da administração. O que hoje a jurisprudência do STF e o próprio texto do artigo 37 inciso 9 proíbem, tá? Depois vem, ó, vínculo por prazo determinado. Opa, isso aqui seria o que hoje é o artigo 37 inciso 9 em razão situação de excepcional interesse público. Depois vem, três, o cargo com vínculo por prazo determinado. Então, aqui, ó, na prática é o cargo público mas sem estabilidade. Beleza? Então, nós temos aí o cargo público mas sem estabilidade. Aí vem o 4, o cargo típico de Estado. Aqui é o cargo com estabilidade. Lembrem-se que no formato que está eu posso fazer a manipulação política, fisiológica, partidária, tanto do 3 quanto do 4, né? Sem contar que vocês vão ver que vai poder ocorrer também com o 2. Como assim, professor? Vai ficar pior? Vai, tá? E aqui, ó, também tem a utilização político-partidária fisiológica, a possibilidade de utilização no âmbito do inciso 5, tá ok? Ah, peraí, mas eu também posso fazer o uso político-fisiológico partidário no inciso 1, que é o pessoal que está ali no vínculo de experiência. Peraí, professor, todo mundo poderá ser manipulado, todo mundo poderá ser manipulado. Eu tenho um nome para isso, tá? Enquanto professor de direito constitucional que dá aula desde 2004, isso se chama aparelhamento aparelhamento do Estado. Isso aconteceu, por exemplo, na Venezuela, tá? Só para vocês terem um exemplo aí onde esse tipo de situação já aconteceu, tá? E não é o melhor exemplo que a gente tem dentre os países existentes no planeta, só para ficar bem claro, né? Então, eu tenho aí uma situação extremamente preocupante. Por quê? Porque eu permito a manipulação fisiológica política de todas as formas de contratação da administração pública. Mas como eu disse, pode ficar pior, tá? Ok, vamos lá. Parágrafo primeiro. Os critérios para definição de cargos típicos de Estado serão estabelecidos em lei complementar federal. Tudo bem, tá? Isso aqui, ó, é o debate. Ah, vai ter estabilidade para todo mundo? Não vai ter estabilidade para todo mundo? Quais serão os cargos típicos de Estado? Médico, policial, professor? Professor tem que ser. Cargo típico de Estado, tá? Agora, as atividades fim, pô, é um debate. Esse debate já aconteceu em outros países, em outras democracias, já? Querem debater estabilidade, não estabilidade? Ok. Vamos debater estabilidade ou não estabilidade. agora, querem debater, abrir brecha para aparelhamento do Estado, fisiologismo político e retrocesso permitindo mais corrupção? Eu acho que esse debate não é um debate saudável para uma democracia e para um Estado democrático de direito que tem que prezar por uma administração pública gerencial e cada vez mais eficiente e não, né, pela utilização político-fisiológica do aparelho de Estado. aí vem o parágrafo segundo. Os servidores públicos com vínculo de que tratam o inciso 2, só para vocês lembrarem aqui, o que é o inciso 2? Vínculo por prazo determinado, ó, aqui é o vínculo por prazo, ó, prazo determinado. Na prática, gente, é o atual, eu ia até colocar aqui, esqueci, ó, artigo 37 inciso 9 da CF 88. Isso aqui, ó, é o atual, mas como eu disse pra vocês, lá no final da PEC eu tenho a revogação do 37 inciso 9, tá? Então, ó, os servidores públicos com vínculo de que tratam o inciso 2 serão admitidos na forma da lei para atender a 1, beleza, ó, necessidade temporária decorrente de calamidade, emergência paralisação de atividades essenciais. Pouquinho controverso aqui, mas tudo bem. Agora, ou de acúmulo transitório de serviço. Peraí, professor, quer dizer que quando a administração pública, né, estiver com acúmulo de trabalho, um acúmulo transitório de serviço, ela pode fazer um processo seletivo simplificado e contratar temporariamente pessoas para trabalhar na administração pública? Sim, imaginem um tribunal com excesso de processos em tramitação. Eu tenho um acúmulo de processos. Imagina uma prefeitura burocrática ineficiente com excesso de processos ali, de serviço, um acúmulo transitório de serviço. O que significa isso aqui? Acúmulo transitório de serviço é porta aberta para que você faça uma contratação temporária não apenas em razão de excepcionar o interesse público igual acontece hoje. Eu estou abrindo a porta, eu estou abrindo uma caixa de Pandora na verdade para contratar pessoas de forma temporária por um processo seletivo simplificado em razão da ineficiência da administração que a administração pública que gestão de pessoas e a administração pública gerencial respeitando o princípio da eficiência é essa. Em razão do acúmulo de serviço eu contrato temporariamente pessoas para simplesmente dar vazão àquele acúmulo de serviço e se esse acúmulo de serviço acontecer de forma constante principalmente em períodos eleitorais vamos dizer assim. Espera aí eu estou abrindo mais uma brecha. Então hoje eu não tenho isso aqui. hoje a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a interpretação o texto literal do artigo 37 inciso 9 impedem isso aqui percebam que eu estou abrindo mais uma brecha mais uma brecha para que você possa fazer utilização política partidária fisiológica inclusive dessas contratações temporárias que em tese seriam em razão de excepcional interesse público ok essas três situações aqui opa é uma situação de excepcional interesse público aqui também aqui também tudo bem que aqui pode existir até uma certa controvérsia mas acúmulo transitório de serviço então na minha opinião isso aqui tem que ser cortado ranques fora beleza vamos lá mas percebam que está no texto da PEC dois eu também posso ter contratação temporária para atividades projetos necessidades de caráter temporário ou sazonal com indicação expressa duração do contrato beleza um censo do IBGE eu contrato temporalmente recenseadores só para fazer o censo decenal o censo do IBGE ok tudo bem não tem problema nenhum isso já acontece na prática inclusive pela jurisprudência é uma necessidade de caráter temporário ou sazonal e ainda inclui isso aqui atividades ou procedimentos sob demanda por quê? porque não existem cargos que possam ali no âmbito do seu conjunto de atribuições e responsabilidades atender aquela demanda tudo bem isso aí pode acontecer não tem problema nenhum percebam que eu não tenho aqui no inciso dois e no inciso três qualquer tipo de prejuízo onde que estão os prejuízos? os prejuízos gente estão exatamente aqui deixa eu voltar aqui para o texto só para vocês verem está nessa possibilidade de contratação temporária em razão de excepcional interesse público por acúmulo transitório de serviço e também nas situações anteriores ou seja quando eu chego aqui no cargo estável e o pessoal do vínculo de experiência o problema está aqui então de nada adianta eu simplesmente alterar isso aqui retirar esse acúmulo transitório porque na prática eu vou continuar eu posso ter a administração pública em qualquer de seus níveis contratando de forma temporária e com concurso eu vou ter concurso quarta e domingo vai ser igual jogo de futebol tá e se passar esse processo seletivo simplificado aqui esse inciso primeiro parágrafo segundo da redação do 39 da forma como está é outra situação também vai ter processo seletivo simplificado imaginem os pequenos municípios do Brasil imaginem no pré-eleição municipal ali como que vai ser a briga política com o loteamento completo da administração pública municipal quem mora em cidade do interior em cidade pequena do Brasil sabe que eu estou falando eu já morei já morei no interior em cidade pequena de 17 mil habitantes eu sei o que é uma eleição municipal então uma eleição municipal com esse tipo de estrutura aqui ó vai virar o completo loteamento da administração pública municipal como um todo e lembrando que o mesmo pode acontecer no seu estado e o mesmo pode acontecer na administração pública brasileira como um todo então professor só por esses motivos tá se o senhor fosse hoje um deputado federal fosse um senador e que tivesse que votar na PEC 32 barra 2020 com essa redação aqui qual que seria o seu voto é claro que o meu voto seria não um sonoro não ah mas peraí professor pessoalmente você pode até ganhar mais dinheiro porque vai ter concurso até mas o que adianta eu pensar no meu lado pessoal profissional e a gente tem um prejuízo um retrocesso para a administração pública brasileira e para a sociedade então peraí você tem que ter responsabilidade social a gente tem que se desenvolver mas lembrar do conceito de desenvolvimento sustentável da constituição você tem que crescer você tem que ter desenvolvimento você tem que ter lucro mas gerando retorno para a sociedade melhor utilizando barra preservando os recursos ambientais para utilizá-los da melhor da maneira mais racional possível desenvolvimento sustentável artigo 3º inciso 2 da constituição garantir o desenvolvimento nacional mas qual desenvolvimento nacional? sustentável então eu não posso retroceder com uma reforma da administração pública que permita que amplie o aparelhamento da administração pública brasileira como um todo em detrimento de uma administração pública gerencial eficiente e cada vez mais profissional e impessoal querem discutir estabilidade? vamos debater estabilidade querem discutir o princípio da eficiência e como tornar o serviço público mais eficiente como fazer para que um servidor público não se esconda atrás da estabilidade e prejudique a eficiência da administração pública debate válido mas primeiro vamos entender como que a administração pública funciona e perceber os perigos de uma reforma mal feita os perigos de uma proposta mal feita e eu fico perguntando ou foi mal feita por desconhecimento falta de conhecimento mesmo técnico de quem fez a proposta ou foi mal feita porque foi mal intencionada então se eu fosse deputado se eu fosse senador e chegasse na minha mesa para eu votar isso aqui era um sonoro não perceba o seguinte não estou retirando uma possibilidade de debate de reforma administrativa querem debater reforma administrativa vamos aproveitar o momento e fazer uma boa reforma administrativa não isso aqui isso aqui é retrocesso isso aqui é atraso na administração pública profissional gerencial eficiente no âmbito da República Federativa do Brasil beleza? com isso aí a gente termina essa primeira parte eu sei que foram quase duas horas mas é porque vocês vão precisar estudar isso gente independentemente disso passar ou não passar isso vai virar questão de prova e se passar mais ainda então você que estuda que é bacharel em direito numa universidade você que se prepara para provas e concursos independentemente de no futuro ser carreira típica de estado ou não você precisa entender isso você precisa perceber o texto da PEC em si tá ok? então ó ah só um detalhezinho tava esquecendo do parágrafo terceiro aqui ó o disposto no parágrafo segundo aplica-se a contratação de empregados públicos temporários é aquilo que eu falei com vocês ó numa empresa pública hoje então eu posso ter no âmbito de uma empresa pública de uma sociedade de economia mista a contratação de empregados públicos temporários sim cria né a mesma possibilidade ali ó de uma manipulação política desse processo seletivo cria por quê? por conta desse ou acúmulo transitório de serviço que tem aqui ó isso de cara tem que sair tá esse acúmulo transitório de serviço aqui é uma brecha preocupante mas não apenas isso se eu tirar isso aqui ó vejam só o que que eu tô chamando atenção de todos vocês que tão assistindo a aula aí ó vamos supor que a estabilidade não caia tá que mantenha essa estabilidade pra todos vamos supor que risquem né esse acúmulo transitório de serviço aqui e esse vínculo de experiência esse vínculo de experiência permite a manipulação política dos cargos e do concurso não só dos cargos mas do concurso como um todo então de nada adianta a gente debater estabilidade não estabilidade retirado ou não desse acúmulo transitório de serviço se a estrutura que eu mostrei anteriormente continuar tá então o que que eu posso fazer tá apresentem uma boa reforma administrativa podem ter certeza do seguinte se apresentar uma reforma administrativa calcada sedimentada né baseada melhor dizendo tá numa administração pública gerencial e eficiente eu vou ser um dos primeiros a chegar aqui analisar artigo por artigo isso aqui resolve o problema x isso aqui resolve o problema y isso aqui resolve isso é avanço mas da maneira como apresentar puro retrocesso ok então ó no nosso próximo vídeo eu falo da parte 2 e aí a gente continua a análise do texto da PEC artigo por artigo e a gente ainda vai falar de estabilidade né não estabilidade nós ainda vamos falar vamos falar de diversos pontos da reforma ok gente muito obrigado até o nosso próximo encontro aqui pelo youtube tá e lembre-se não há melhor maneira de estudar e compreender o que está acontecendo se não pegar o texto da constituição saber como é atualmente como vai ficar e quais são as implicações disso seja para a sua questão de prova na faculdade no concurso seja para você enquanto cidadão da república federativa do brasil ok obrigado e até o nosso próximo encontro tratando aí da reforma administrativa obrigado e até lá